Tô se iniciando, Toguro na área, tamo aí aquecendo o golzinho, né? Vou viajar daqui a pouco, tem a nossa Hornet aí Só no aquecimento, lá vê o Z4, né? Tamo aí aquecendo, acabou de chegar a Felas, das Joias Gold, mano, mandou pra nós aí Deixa eu ver o que que é aqui, mano, tô ansioso, hein? Joias Gold! Que delícia, Felas, vídeo novo se iniciando, tem Toguro aquecendo o carro Tem molecada vendo ali o carro sendo aquecido, ó Tem like, que delícia! Tá acontecendo e por onde eu passo a rastro multidão Revolução continua crescendo e hoje já somos mais de um milhão Shape inexplicável, com toque de bruxo, quem não botou fé hoje paga pra ver Meu shape é mais caro que carro de luxo, é por isso que para todos os rolê Vários olhares na minha direção, hoje é algo que eu me acostumei Se hoje meu shape virou atração, isso é resultado... Tamo aqui naquela salinha, né, Felas, que o nosso cartão dá direito, né? Sempre aí, ó, 0800, sem pagar nada, é o refri Maraná Zero Aeroporto, mano, uns R$10,00 cada um, velho R$10,00, tônica Acho que tem até lógica ali, vamos gravar pra vocês verem Comida de graça Eu encho de pão de queijo aqui até umas horas, velho Economizam, né? Se eu e eu, a gente descansa também, tá aí de ter vídeo, né? Eu chego um pouquinho mais cedo Tá com a minha malinha de ter vídeo, né? Olha aí, disponível 0800, não paga nada E o meu cartão também, eu não tenho anualidade Não pago nada no meu cartão Eu utilizo a renda mensal por mês aí, de gasto E é tudo isento, né? Nem minha conta com a gente eu tenho gasto Então, é privilégios aí, né? De você ter um cartão diferenciado Tudo graças à Metaforma Nutrition aí Que ajudou a gente aí com o gerente E tamo aí Utilizando aí dos benefícios aí Do nosso trabalho, né, mano? Lutei, né? Se você ver aí na sala aí Fico feliz de estar Dentre dessas pessoas aí, né? Pessoas diferenciadas, né? Pra tá aqui a galera tem que ter um cartão black Tem que ter um cartão Com a renda diferenciada, né? Então eu fico feliz aí de estar presente No meio dessa galera aí E eu me vejo bem diferente, mano Tatuado Camisa colorida Chinelão E nem por isso Eu sou melhor e nem pior que os outros, né? Falou que eu visto, né? Então Só sou diferente Apenas isso Aí ninguém me trata diferente, não Ninguém me olha torto, né? Bem como não olha torto pra ninguém Então, comer Já já partiu Fazer aquela viagem monstra Produzir pra vocês Essa viagem é trabalho também, galera Vim até as horas Vim até as horas Acho que é vim essa porra, né? Classic Blá, blá, blá Pousar, galera Achei que ia ser mais cansativo Mas foi tranquilo Acabei de pousar Vamos ver como é que é Pra entrar no país aqui, né? Grinha dos Estados Unidos É uma treta, né? Vamos ver qual é a brisa Pra entrar aqui Mas pousando Oi, doutor Por que tu tem tatuagens De pé no pescoço? Acredita nisso, mano? Tá uma brisa, mano Fui com a salinha Primeira vez aqui na Europa, né? Então, cheguei em Portugal Você que não sabe onde eu tô indo Tô indo em Portugal Vim a trabalho, né? Passeio também Mas é trabalho E, mano, fui com a salinha Os caras perguntando Por que eu tenho tatuagem Que eu faço da vida Falei que eu era professor, né? Sou formado em profissão física Tem um canal no YouTube Mano Os caras encrencou Com a tatuagem do ET, velho É que encrencou 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 Mas eles perguntaram Por que eu tenho tatuagem do ET Eu falei Eu gosto Aí De boa Entramos Pensei que ia me barrar Por causa da tatuagem, né, velho Então chegamos em Lisboa 5 horas da manhã Já tô pedindo Uber No sentido Aluguei uma casa do Airbnb Que tão Chegando pesado Como sempre, né, galera Chegamos na casinha Quando eu aluguei Pegou Simples Não tem ar-condicionado Ventiladorzinho Aqui eles falam Ventuinha, velho Encontrei a anfitriã, né Tem um banheiro só Né Tem uma salinha E o mais importante Tem uma cozinha, velho Caraca Mas vai estourar a cozinha Que ele é todo Vai fazer uns bagulhinhos Pra nós comer Ó o bruxo aí Vamos, rapaz Tamo em frente O praia Praiazinha ali Estourando no norte Olha lá Então vou dormir um pouco Aqui é horário, né Sete horas da manhã Dormi um pouquinho Geladeira pra nós Comprar uns bagulhinhos Que já já vou comprar Tem um quarto aqui Tipo japonês Tá de boa De solteiro, né Parada Pingo doce, né Vou comprar alguns alimentos Aí pra eu fazer Pra nós se alimentar Obviamente, né Vamos ver O problema é que tá tudo em euro, velho Meu Deus Vamos ver Essas ameixinhas, velho Porra Tá ruim Tá ruim no 10 euro, velho O euro tá 4,50, galera Só que você ficar ligeiro aí Levar umas verduras, né Primeiro vamos ver o frango Se tem filé de frango 1,5 kg do frango, né Peito de frango, galera Eu tô 4 euros, velho Então, frango Tem tudo aqui, mano Tá direto Carne picada de carne Os caras vai tomar meio de porco aqui, velho Brasil, velho Os arroz que a gente consome bastante, né É que eles só consomem de 1 kg, velho E 1 kg do arroz Isso tá 1,43 euro, velho Tem de 1 euro, né Mas esse é o Jasmine Da base do Jasmine que eu gosto 1,27 Então, comprei o frango Comprei a água Comprei o tempero Agora vamos ver se eu acho cebola ali Azeite 6 euros, velho Isso aqui no Brasil é uns 30 conto Achei barato isso aqui Vinagre balsâmico, velho 1 euro, velho Os caras que ganham em euro, né, mano Fazer compra Tô esperando o meu Uber Volkswagen Golf Chegar, né Dá pra levar a pé É até perto 3 km, mas Imagina levar tudo isso a pé, velho Tudo isso aqui, ó Deu 50 euros, velho 55 euros, velho Os compras, galera Tudo aqui de 50 euros Ovo Salada Arroz Aqui tiviasinho, né Maçã Cebola Salzinho Extra verde Tem até um Kinder Ovo ali Jasmine Ó Tá pra dieta Fazer um arrozinho dos deuses aí, galera Arrozinho de playboy Igual do Alex, né Alex dos anjos aí, ó Jasmine, velho Né Quem vai fazer companhia pra nós aí É parceiro Atleta da Groove Vim cobrir ele também É Ed, né, pai Tá de boa aí, pai? Chegou de viagem? Sim Trouxe tudo aí, pá É Tentei tentando Não errar aí, né Não, não vai errar não, pai Depender de nós não vai errar não, pai Só vai ter tentação Quer? Aí eu tô de boa Já tô acostumado Eita, aí é guerreiro, pai Linha reta, pai Essa é a ideia Então vamos lá Fazer meu arrozinho Tô com fome Que coisa mais linda, galera Vendo a fumaça do arroz, olha Arrozinho, frangão Refeição pré-treino, ó E uma saladinha, velho Uma saladinha europeia Fazendo o primeiro treino do dia aí, né, galera Academia Mr. Big, né Você que não sabe Eu vim acompanhar o atleta Ed, né E nossa missão é essa Levar o esporte pra outro patamar E tamo conseguindo fazer Tamo treinando, academia Mano, que foda que os caras embaçam aqui Tem que treinar de toalhinha nos aparelhos, velho Pega a visão Mas não tem toalhinha, né Mas colocou um papel Ih, mano, os caras ficam lá Até o atleta colocando Toalhinha, velho Faz o Brasil colocar toalhinha Mas você tá achado como? Né Você vê como muda a cultura De um país pro outro Mas pode treinar de chinelo Ó, mano Vindo de chinelo aí Vai entender Não pode Tem que treinar de toalhinha Mas no final não Vai entender, né Sempre que vocês viajarem Eu aconselho você ligar na operadora do seu celular Pra você trocar Fazer um que nem Eu fui viajar pra cá Pra Portugal Eu fiz o plano Europa Eu fui viajar pra Gringa Seu aparelho mesmo A sua operadora mesmo Tem esse plano Pelo menos o meu É claro Eu pago R$9,90 por mês E já tem Fica R$240,00 por ano Mas como eu posto muitos vídeos Eu sempre deixo pra comprar o chip Não compra no aeroporto Não compra É giga pequena E velocidade lenta Então eu comprei um chip Dois chips É um pra mim E um pro Pro Ed ali Ó Chipzão Da última vez eu tinha comprado Da Vodafone, né Vamos ver se essa aqui é melhor, né Estilo Z4, hein galera Só que é foda Tipo, só o estilo Só, né Motorzão Mas essa meca aqui Tá bem mais bonita Que a Z4, velho Nossa Não tô falando O modelo dela ser Esses monte de adesivo, né Nossa, mas mano A meca eu achei Um carro de véia Mas esse tá como, mano A frente Nossa Bem agressivo, mano Carro é isso aí, galera Deixa nos comentários aí Eu iniciei o vídeo, né Mostrando As joias, né Que eu ganhei das joias Gordes Só que eu não mostrei as joias, né Pega essa aqui Essa aqui é uma pulseira Pulseira de aço Tá no site deles aí, galera Nunca perde a cor, mano Legal pra caralho E também com a corrente também Essa aqui é pesada, mano Corrente de ouro E ela não tem Ela não tem Fechizinho, mano A outra que eu tinha Eu perdi, sei lá Então pro cara roubar isso aqui, mano É duro Ai, caralho Esse bicho, velho Tá porra, mano Isso aí é louco A chance pra ele não me matar, mano Tá na bolizada isso aqui, mano Então essa aqui é da joias gold, mano Vou deixar o Instagram deles aí O WhatsApp E o site também Pra vocês entrarem em contato Eita, mano Tô com medo disso aqui, velho Se vocês quiserem fechar alguma coisa, né Mas essa pulseira eu achei legal pra caralho Acho que tá 200 conto Nunca perde a cor, velho Legal pra caramba, mano Portugal Meia-noite, 15, né São 4 horas de diferença Acredito que aí no Brasil são 8 e 15, né Queria agradecer Todo mundo tá junto Todo mundo tá acompanhando Né Vou ficar meus últimos 10 dias aqui, né Comendo de tudo, galera Comendo de tudo, literalmente Olha aqui, mano Eu sei que quando eu entrar de dieta Eu vou, mano Parar com tudo isso Mas, ó Óleo Nesquik Mano, isso aqui eu sou apaixonado, velho Kinder Max Pesadelo, mano Leite em pó Eu gosto de misturar com água, mano Com leite Gosto de fazer tudo misturado Sucrilhos, né E aí, mano Tamo junto Tô comendo arroz também Meu arrozinho Gosto pra caralho de comer meu arroz A bagunça aqui que eu vou lavar, né E é isso Queria agradecer a todo mundo Tô em Portugal Tô em Lisboa Queria agradecer Sei que é de Portugal Acompanha meu Instagram O Batoguro Vou fazer um encontro pra vocês Na onde eu vou Tô levando colante pra vocês aí Colante, admira Galera, curte demais Teve até um português Falou, quanto que é, mano Deixa eu pegar meus euros aí Poderia ter vendido, né Por 5 euros Mas não, mano Tudo que eu faço É pra vocês, velho Motivação total Vocês os motivam, mano Então, mano Pega a visão Só encosta com a gente Vai ter o outro De colante que eu trouxe aí Pra vocês aí, ó Se deriva no like, fellas Vídeozinho Não teve muito, muito conteúdo Porque eu tô gravando Pra dois canais, velho O meu e da Growth Mas amanhã Vamos tentar fazer uma coisa diferente Acho que vou fazer cardio agora Só agora Minha noite de 15, né No atletaete aí Errou na preparação dele Acompanha aí, né Que vai dar bom, pai O que aconteceu aí, pai? Errou na preparação, né? É Eu achei que não tinha cargo Eu achei que tinha cargo Mas não tinha E acabei Ele deu cargo pra mim Foi Ele falou que Era tranquilo, né Mas Acabei mudando, né O que Foi me passado Então, aí Agora não dá um jeito Isso aí, bucharia Vai acontecer agora Acabou de comer Zero carbo E vamos fazer o cardzinho Meia noite Dez, mano Qual a chance, fellas? Nossa, que gostoso Que delícia E vamos fazer o cardzinho